Laboratório Fantasma Renan Saman Satisfação Você pediu Você pediu Deus me fez maior, ele me fez melhor Me deu uma missão de coração Neguim Fala o que eu fiz, o que eu vivo, o que eu sinto E os que são menos que isso Vão ter que falar de mim, sou maior Ele me fez melhor Me deu uma missão de coração Neguim Fala o que eu fiz, o que eu vivo, o que eu sinto E os que são menos que isso Vão ter que falar de mim Eu já cancebado Escová, Fernando Beira Mar Hoje quero ser eu, só que no melhor lugar Sem favores, camarada Preciso deles como Robinho Precisa de uma perna quebrada Pago curto tipo vestido da Geis Inflama, baby, filma drama Só posso estar do caos, tipo Osama A de brilhar mais que os lois na boca dela Mais que nós, os lois invadem celas Hoje é o dia, tio, igual nunca existiu Me levantar por todos que caiu Dá até um arrepio, Zé arretio Cria de onde seu medo repousa Desafeto de giz e lousa Graças a tantas desgraças Eu vim como traças ou pragas de massa Neguim junto em praça Carcaça de prédio no fim Tempo passa e a caça não lembra Amém? Que fé com fé, algum de Nossa Senhora Manda aquela faca da primeira carteira E agora, obrigado a abrir a perna Pra quem cês fecha o vidro Enquanto reza, pra nos pintar o cilindro É clique, claque, ferra Já venci as batalhas Agora eu vou vencer a guerra Com um bordão tipo nós na vida Te irrita, mas hoje vai ter que fingir que preto É sua cor favorita Quando a compreender É tipo caderneta de poupança Só pra quando você crescer Raiz do hip-hop viva Nem gastei saliva Quando matei mais rap que a falta de perspectiva Perdidos como Lost Pediram trégua, mas não me alcançam É estilo toyote e o papo a léguas Esquecido Quantos bom, mas com a toca Pálmora não é tempero Então cuidado com o que cê põe na boca Arroba a brisa, é muito louco Aqui cê tem que pedir desculpa Por ter feito mais que os outros Não tá entendendo, tio Modéstia nunca foi meu forte Memo, em vez de reclamar Que eu não toco no espaço Rap, eu fui trabalhar E arrumei espaço pro meu rap Falar é fácil Por isso tentando MC Fazendo encanto Por isso cê não vê todos aqui Ele me fez maior Ele me fez melhor Me deu uma missão de coração Neguinho Fala o que eu penso Que eu vivo O que eu sinto E os que são menos que isso Não tem que falar de mim Sou maior Ele me fez melhor Me deu uma missão De coração Neguinho Fala o que eu penso Que eu vivo O que eu sinto E os que são menos que isso Não tem que falar de mim MC da É isso mesmo, moleque 2010 Renan Saman Laboratório Fantasma Vivão Pra vida e pro jogo Morou? É isso mesmo, tio É isso mesmo, tio É isso mesmo, tio Daquele jeito Aí Fica ligeiro, rapaz Balador passa mal Fui A rua é nóis É isso mesmo, gente É isso mesmo Eu sempre listo Nessa